Hoje eu vou te mostrar como a gente fez para programar um carrinho usando o Arduino que pode ser controlado pelo celular. Para fazer a comunicação a gente utilizou o módulo de Bluetooth HC05, mas também pode ser o HC06. O Bluetooth permite que a comunicação seja feita em até 10 metros de distância. E você pode encontrar mais detalhes a respeito da diferença entre os módulos no roteiro dessa atividade. E nele você vai encontrar os objetivos e os materiais utilizados. Aqui você encontra os módulos de Bluetooth que você pode utilizar e você vai precisar também de um smartphone para poder instalar um aplicativo para fazer o controle do carrinho. No vídeo anterior eu já mostrei como montar o chassi do carrinho e fazer a ligação da ponte H. Agora o nosso foco é no módulo de Bluetooth. O pino RX do módulo tem que ser ligado no TX do Arduino. E o pino TX do módulo tem que ser ligado no RX do Arduino. Os pinos extremos a gente não vai usar e os outros dois pinos que sobraram a gente vai ligar no GND e em 5V. Esse é o aplicativo que você vai ter que instalar no seu celular. É o Arduino Bluetooth RCK. Depois de parear os dispositivos, você só vai precisar digitar 1234 que é o código PIN. O aplicativo vai enviar esses caracteres para o Arduino que podem ser usados para controlar os movimentos ou a buzina, por exemplo. Aqui você pode ver como é simples fazer a ligação do módulo. Só tem que tomar cuidado porque os pinos RX e TX têm uma voltagem de 3,3V, enquanto que os pinos digitais do Arduino costumam ter normalmente 5V. Essas são as variáveis para fazer o controle dos motores. Como a comunicação está sendo feita pela porta serial, então a gente vai se comunicar com o Arduino como se estivesse digitando pelo teclado do computador. Quando aparecer um carácter disponível, ele vai ser lido e armazenado na variável entrada. Se a letra for F, o carrinho vai para frente. B é para trás, L para a esquerda e R para a direita. Para fazer o carrinho ir para frente e para a esquerda, então a gente vai diminuir a potência do motor da esquerda em 100 unidades. Aí a gente aplica a mesma ideia para frente e para a direita, para trás e para a esquerda e para trás e para a direita. E sempre quando você soltar algum dos botões do movimento, o aplicativo vai enviar a letra S, que a gente vai utilizar para parar os motores. Como exercício foi sugerido que fosse incluído um buzzer como buzina. E o desafio é criar um código que permite o controle da velocidade dos motores pelo aplicativo. E aí você pode incluir também os faróis e as luzes traseiras. Esse roteiro está disponível na descrição desse vídeo e no final dele você também encontra referências e uma avaliação para verificação de aprendizagem. Aqui eu vou te mostrar como a gente fez a simulação do aplicativo utilizando uma placa de teste para acender alguns LEDs. Para a direita. Para a esquerda. Para a frente. E para trás. E esse é o botão de liga e desliga da buzina. Se esse conteúdo foi relevante para você e você gostaria de contribuir com esse canal, seja um inscrito e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Falou! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.